Sou Rui de Pino, Jair Olha o sucesso, demais! E essa vai pra gatinha, é pra caralho e lagarta E essa vai pra você, garoto Porra maior, só, filé Dia 13 e mais, saímos aí, hein, NG? Aí, pá, vai, chato, ó Sou tudo pra sonhar Muito pra curar Todo passarinho A minha vida eu quero um dor Nada pra pensar Sem pressa de bolar Porra que sempre eu sou junto A noite por aí Estrelas a sorrir E o sol junto a lua Até não para de brincar Sonho pra nós dois Nosso amor era a razão E nunca, 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 nunca Se você não sabe Hoje você vai saber Que eu tenho a vida Só vou lá pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só faço que me entendam Pois é, gente, quer me lutar Se você não sabe Hoje você vai saber Que eu tenho a vida Só vou lá pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só faço que me entendam Pois é, gente, quer me lutar É a banda Forró maior A emoção Do forró Puxando o forró Os aíres Daqui a pouquinho Tem, 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 tem Eu sou do agora Atraçando o prefeito De ele, eu brejo A você, Júnior Da sua mãe Que eu conheço E a grande beijo Sando pra sonhar Lindo pra lua Feito em passarinho A minha vida eu quero um dor Nada pra pensar Sem pressa de bolar Por onde sempre Eu quero ser junto A noite por aí Estrelas a sorrir Em passarinho Da lua Que não para de brilhar Sonho pra nós dois Nossa multa era a raça E nunca, nunca, nunca Se você não sabe Hoje você vai saber Que eu tenho a vida Só vou lá pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda Pois Sérgio quer me lutar Se você não sabe Hoje você vai saber Que em minha vida Só vou lá pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda Em Sérgio eu vou morar Forró maior Dimas Estaremos dia 13 de maio lá Em Negato Dia 25 de maio Aqui em Forró Maior Na Forró Folia Justamente com o Netinho E banda Solto pra sonhar Lindo pra voar Feito um passarinho A minha vida Eu quero ver Nada pra pensar Sem pressão de volar Por onde sempre Eu penso junto A noite por aí Estrelas a sorrir Então eu subo a lua Que não para de brilhar Sonho pra nós dois Nós temos que ter a raça Que nunca, nunca, nunca Se acaba Se você não sabe Hoje você vai saber Que em minha vida Só vou lá pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda Em Laca eu vou morar Se você não sabe Hoje você vai saber Que em minha vida Só vou lá pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda Em Sérgio Deve lugar E aí Ricardo Sá Rocha garoto É o melhor som do Nordeste O melhor do Brasil É ele Sonho Itálio Sá Miló que é Meu amigo Vai fundo Globão Milagras Sonho Solto pra sonhar Livre pra lua Feito um passarinho Na minha vida eu quero ver Nada pra pensar Sem canção de rolar Por onde sempre tem Preciso A noite por aí Estrelas Azul E Feito um passarinho A lua Quem não para de brilhar Sonho pra nós dois Nosso mundo era razão E nunca, nunca, nunca Se agarra Se você não sabe Hoje você vai saber Que em minha vida Só vou lá pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda Que o som é Ricardo Sá Se você não sabe Hoje você vai saber Hoje vai Que em minha vida Só a vaga pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda Se você não sabe Hoje você vai saber Que em minha vida Só vai lá pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda Vem pra cá Que eu vou morar Se você não sabe Hoje você vai saber Que em minha vida Só vai lá pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda Em Sérgio É meu lugar E aí Ricardo Sá Rocha garoto É o melhor som do Nordeste O melhor do Brasil É ele Som Ricardo Sá Milóquia Meu amigo Raimundo Globão Milagras Som Nova Mínio Solto pra sonhar Lívio pra voar Feito passarinho Na minha vida Eu quero ver Nada pra pensar Sem canção de voar Por onde sempre Tem Trenço e junto A noite por aí Estrelas azuis Tem canção junto à lua Que não para de brilhar Sonho pra nós dois Nós somos ter a razão Que nunca, nunca, nunca Se agarra Se você não sabe Hoje você vai saber Em minha vida Só a vaga pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda Que o som é Ricardo Sá Se você não sabe Hoje você vai saber Hoje vai Em minha vida Só a vaga pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda O som é Ricardo Sá Só Se você não sabe Hoje você vai saber Em minha vida Só a vaga pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda O som é Ricardo Sá No caminho Solto pra sonhar Livre pra doar Vejo passarinho Na minha vida Eu quero ver Nada pra pensar Sem canção de voltar Por onde sempre Tem Trenço e junto A noite por aí Estrelas azuis Tem que passar junto A lua Quem não para De brilhar Sonho pra nós dois Posso manter a razão Que nunca, nunca, nunca Se agafa Se você não sabe Hoje você vai saber Em minha vida Só a vaga pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda Que o som é Ricardo Sá Se você não sabe Hoje você vai saber Hoje vai Em minha vida Só a vaga pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda O som é Ricardo Sá Se você não sabe Hoje você vai saber Em minha vida Só a vaga pra você Não é me prendendo Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda Em Sérgio É meu lugar E aí Ricardo Sá Roça Caoto É o melhor som do Nordeste O melhor do Brasil É ele Só Ricardo Sá O melhor que é O meu amigo O meu mundo Globão E a graça Só No caminho Solto pra sonhar Livre pra voar Feito um passarinho A minha vida Eu quero ver Nada pra pensar Sem canção de voltar Por onde sempre Vem Preciso A noite por aí Estrelas a sorrir Vem caçar junto A lua Que não para de brilhar Sonho pra nós dois Nosso mundo era razão Que nunca, nunca, nunca Se agarra Se você não sabe Hoje você vai saber Em minha vida Só a vaga pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda Que o som é Ricardo Sá Se você não sabe Hoje você vai saber Hoje você vai saber Que em minha vida Só a vaga pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda O som é Ricardo Sá Se você não sabe Hoje você vai saber Que em minha vida Só a vaga pra você Só a vaga pra você Não é me prendendo Que você vai me segurar Só quero que me entenda O som é Obrigado Sá Tchau 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 Tchau